Fala pessoal, vocês estão sempre pedindo pra mim novidades a respeito da roça, vocês gostam disso. Estou aqui agora na presença do senhor, José. Pode falar do Zé Pequeno, que é Zé Duarte Filho, mas aqui ninguém me conhece o seu nome. É, a habilidade de Zé Pequeno. E eu passando com a Madalena ali na pista, eu falei, vamos almoçar na pista e a gente acha um lugarzinho bem gostoso pra comer. Aí eu passando ali, eu vi uma capelinha ali que eu vou mostrar pra vocês, que gracinha de capelinha. Bem feitinho. Capela de qual que é, seu José? Capela de qual santo que é? São Sebastião. São Sebastião. Então o bairro aqui é isso? É. O senhor pode falar pra nós um pouquinho a respeito? De como começou? Como é que foi fundado o bairro? Vai ficar no sol? Vou. Você fala que foi fundado a igreja? É, como é que foi que começou? Não é do meu tempo, sabe? Isso aí meu pai era sorteio quando ele puxou tijolos no carro de boi pra fazer essa igreja aí. Olha só. Então eu não tenho explicação do começo. Quando o senhor já tava menino, já tava a ergueira? Ah, já, já era menino e a ergueira já tava. E a festa daqui é quando? A festa agora tá parada, sabe? Mas tinha todo ano. Nesse tempo mesmo, sabe? Mas agora faz tempo já que parou a festa. Mas existe um motivo pra isso? Desânimo do pessoal? É, desânimo. Desânimo do bairro. Pô, mas que medo de ação, né? Isso aqui já foi muito mais povoado, sabe? Hoje não tem pra ninguém mais. Pouca gente. Pô, seu José, você tá observando? Vou tocar numa coisa que sempre eu tô falando. E essa geração que tá vindo aí, ou mesmo a geração de meu filho, por exemplo, não gosta de roça? Não. Aí vai comer do que? Capim? Vai pra frente? Vai gostar, né? Né? Porque eu fico pensando, das suas mãos, quantas comidas já foram produzidas? Nossa vida! Não é verdade? Eu vim de uma família bem humilde, lá de perto do Mato Grosso, mas no estado de São Paulo. E essa menina também. Então nós trabalhamos no Cabo da Enxada. A gente sabe o que é o sol batendo na cabeça? E comer aquela comida que o arroz e o feijão fica duro? É. E o zoião, que é o ovo, fica em cima aparecendo. É verdade. E a gente comeu, a gente viveu, não morreu. É. Ajudamos nossos pais, que infelizmente muitos já foram embora. É. Já foram embora. E hoje que eu tô nessa vida aqui, ó, com a minha esposa, logicamente foi fruto do trabalho dos nossos pais na roça, que nos deu alimento pra gente ter saúde, pra estar aqui agora gozando desses passeios que a gente faz. É. E a gente fica triste quando vê o senhor falar que aqui já foi um lugar bem povoado. Foi, muito mais povoado. E hoje tá... Está fraco. Estão quantas famílias morando aqui? Ah, não tenho uma ideia certa não, mas é pouquinha gente. Puxa. No meu tempo que eu fui criado aqui, a maioria morreu. Sim. Mudou. Sim. Foi cada vez mais fraco. Aí os que foram ficando, que poderiam continuar morando, resolveu ir embora. É. Ainda tem o carinho. Tem. Tem o carinho. Ah. Ficou o nome do bar de ser pequeno. Ah. A consideração, né? É, a consideração. Hoje o senhor tá de folga então? Tá. E no fim de semana eu faço um almoço aí pra turma, sábado, domingo, franco e pira. Não, é bom saber. Ai, que delícia. Se eu quiser ter gente passando aqui, né, Madalena? É. A gente dá uma paradinha e almoça com vocês. Certo. Verdade. É um prazer imenso. É isso aí. Eu vou parar numa sombra aqui. Pra cá tem árvore? Tem uma sombra ali, tem uma árvore ali, tem um banco. Eu vou parar lá. Você quer almoçar com a gente lá? Deus pague, viu? Brigadão. Vamos almoçar lá um pouquinho. Só mais tarde. Pode chegar lá e ficar sossegado aí. Eu vou fazer uma gravação da igrejinha. Certo. Isso tem em casa aí. Eu agradeço, José. Eu tava falando, não só pra minha esposa, mas pra outras pessoas. Que vocês mineiros, se não matar gente de um jeito, matam pela boca, né? Matam pela boca. Porque o comida boa que vocês fazem aqui, né? É muito boa, né? E essa receptividade, que... Opa! Essa receptividade que vocês têm. Paramos bem na estrada. O que o Brasil tem, né? Essa receptividade, ela é diferenciada da cidade grande. É. Cidade grande, não precisa nem falar, né? Você vê aí jornal todo dia. Não precisa nem falar. Mas você tá de parabéns por esse carinho que ainda conserva. É. Eu fico feliz por isso. É verdade. Tá bom então? Tá, muito bom demais. Quer deixar algum recado pra alguém que possa ver o vídeo? Ah, não tenho pra falar nada, não. Porque... Mas não vai ter ninguém mesmo pra ver aí. Mas tem, né? Pelo menos os inscritos do canal vão conhecer o José Pequeno. Às vezes o senhor fala assim, ó. Eu vou deixar um recado pra fulano. Não sei se tá vivo ainda. Se Deus já levou. É. Mas se quiser deixar algum recadinho, fique em paz. É, mas não vai ficar do jeito que tá mesmo. Tá, né? Então tá bom. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por essa prosa. Já vamos almoçar. Se precisar de alguma coisa aqui, pode me procurar e chamar aí. Agradeço. Obrigado. Certo? Tá. Tá bom, senhor José. Muito obrigada. Obrigado. Obrigadão. O Cícero tá estacionando o carro ali então. E a gente vai almoçar aqui, ó. Sentar aqui. Olha, você vê que maravilha que esses banquinhos aqui. Que delícia, gente. Olha. Que lugar mais próprio pra gente almoçar. Gostoso. Olha. Olha. Vai a pista. E aqui é a casa dele, ó. Casa não. Acho que aqui é o bar. É. Aqui é o bar que ele comentou. E ali então é a igrejinha. Igrejinha mais bonitinha. Olha. Pequenininha. Ali acho que é um coreto. Não sei se ele tá ali dando um dedinho de prosa com ele. Vai pra você ver que lugar mais agradável. Aqui acho que o pessoal reúne pra jogar um dominó. Pra tomar umas bebidas aqui, né. E é gostoso. Um ninho ali em cima. Parece que tá abandonado já. Aqui é um bar na roça. Então vamos almoçar agora. Pois é, pessoal. Paramos aqui nessa pequena localidade. Já fizemos amizade com o Sr. José. Ali tá nosso caracolzinho. Que foi o nome que nós demos pra esse carro. Lá está a igreja que nós vimos da pista. Nesse bairro aqui. Que é o bairro que nós tavam comentando aqui. Infelizmente a maior parte do pessoal foi embora. Mas ficou linda ainda algumas lembranças, por assim dizer. E aqui está o bairro do seu José Pequeno. Onde nós vamos tomar nossa refeição. E a pista passa ali ó. Naquele lugar lá. Então eu vou deixar aqui. Agora nós vamos almoçar. Vou colocar a câmera aqui pra gente poder registrar o nosso almoço. Deixa eu só mudar o lugar dessa câmera aqui. Pra gente poder marcar aqui nossa. Opa, deu uma balançada. Mas não liga não, viu pessoal. Der Ведь D Katherine. Naquele lugar. 青年代 suas zucchero da construção. É um boade muito bom. Ok, e aí? Ferdar. 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 Peruing. Ferdar, assim para o seu pai. Ferdar. O pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não custa nada. É um prazer para a gente também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Simples assim. O que é que eu quiser com simples? Não é nada de canha, não sei o que, nada disso. É uma comida bem caseira, mas muito bem feita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vocês lembram que Madalena comprou esse bolinho aqui, lá naquele armazém? Pois é. Já coou um cafezinho. Olha o tamanzinho desse aqui, brincando de criança. De casinha. Bonitinho demais. Aí ela coa direto na mariquinha aqui dentro. Aí, ó. Mas o seu José não toma café. É. Você já toma um café comigo? Não, eu não tomo. Então eu tô tomando aqui, ó. Já almoçamos e tô tomando meu pretilho, devagar, como eu gosto. E eu tô pensando em dar uma saída daqui, de onde nós estamos, e dar uma chegadinha numa vilinha que tem ali. Você já falou que um povo, como aqui também, um povo pequeno lá, uma vila, né? Uma vilinha, né? Uma vilinha, né? Um distrito de Poço Fundo. Um distrito de Poço Fundo. Dar uma chegadinha lá pra conhecer. Aí vocês vão conhecer também junto comigo, os que não conhecem. Né? Vou ficar contente. Eu quero mandar um abraço pro seu Vanderlei. Um abraço pro seu Cícero, da CCB. Que tem entrado em contato com a gente. São pessoas maravilhosas. E aqueles que eu não tô mandando abraço, se sintam abraçados também, viu? Por mim, por Madalena. Voltamos a viajar agora. Então, se sintam abraçados. Muito obrigado pelo compromisso do canal, viu gente? Muito obrigado de coração. Agora eu vou tomar um café. É servido? Você viajinha assim só pra passear mesmo? Não dá serviço de nada, não? Não quero. Estão trabalhando com o quê? Num trabalho não, senhora. Deus já me presenteou. Já chega a trabalhar. Só passeia. Tem tudo, até campo. Parece que tem fila, lavava louça lá dentro. Tem cozinha lá, ui. Vai lá ver. Vai lá ver. Vai lá ver. Vai lá lá. Tem fogão de quatro bocas. Tem filha. Tem fogão de casal. Giraveira. Guilherme. É o Guilherme. Ô Guilherme. Cuidado que senão tu vai falar pra você assinar na escola. Ô Gui. É. Que tal de Gui, né? E olha, é difícil conseguir, viu? É difícil. É difícil. É difícil conseguir. Normalmente é Gui. Não, não, não. Quer tomar café? Gostou do bulim? Quer tomar café, Guilherme? Porque ele não bebe, né? Não. Vai no saco pegar a mão, Guilherme. É? Pra mostrar. Mas é isso. A gente tá viajando agora. Ah. Gostou? Deixa aqui. Você quer que pôr? Não, não. Deixa aqui. Capa aqui, ônibus. Pô, não. Não deu a jogada pro chão. Você vai querer ver? Criança é normal. Vai, Guilherme. Pega aí, pra você brincar. Criança é assim, meu amor. Ah, criança não vou ver nada. Criança é desse jeito. Pessoal. Parado aqui. No local onde mora o seu José Pequeno. Eu estava conversando com ele ali e vi uma vaca ali embaixo, né? Agora já tem vaca, já tem cavalo. Olha que beleza, ó. Vieram estudar. Mas sabe? Vieram estudar. É, porque aqui era uma escola. Entendeu? Era uma escola. Tanto que tem ali alguma coisa. Deve ser bairro dos Coutinhos. Tá vendo lá? Parece que casa, Coutinhos, acho que depois da escola ou antes foi alguma coisa. Casa, Coutinhos. Onde está vendo casa preto? Ali, ó. Ah, é verdade. Dado procurando lá em cima. Aí, ó. Então, aqui era uma escola. E como, com certeza, faltou alunos, né? Eu penso que é isso que aconteceu. O que aconteceu? Foi caindo, gente, aos pouquinho. Olha que judiação. Um lugar que já teve tantas vidas, tanta alegria, tanto sorriso de criança. Alguns até teve alguns castigos, como eu já tive quando era criança, que não era fácil. E aí, ó. Tá caindo aos pouquinho. Que cavalo bonito, ó. Cavalo é o égua. Eu não tô conseguindo ver direito, mas parece que é. É um cavalo. Vamos ver, deixa ele andar, vamos ver. É uma égua. Opa, se você tava perdendo o foco, rapaz. Enquadra lá. Olha que bonito, ó. E ali, ó. Eu achei interessante que eu ia... Ah, ele tava... Ele tava... Passando a cabeça na... Na pontinha daquela vara lá. Olha lá. Se coçando. Eu tava ali com a Madalena e aquela vaca branca ali... Aquela vaca... Branca. Eu vou tentar focar aqui que o sol tá contra mim. Essa vaca branca aí, ó. Essa daí. Sentou um... Gavião... No dorso dela. E ela tentando tirar o gavião... Com o chifre. Aí eu... Até pegar a câmera que tava dentro da case... Ele levantou o voo e foi embora. E lá em cima... Tem... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Seis garças brancas ali, ó. Elas comem carrapatos, né? Tá vendo lá? E não é só lá não. Tem mais ali pra frente. Aquela vaca preta lá que tem mais garça. Aquela lá, ó. Olha a garça lá. Olha que bonito. Eu tô vindo pra cá, tá vindo... Todos os gatos tá vindo pra cá. Olha que beleza. Olha. Mas que saudáveis que elas são. Tava falando pro seu José pequeno ali. Que paz, meu Deus querido. Que paz que tem esse lugar. E que imagem que eu tô captando também. Olha só que cara bonita, ó. Olha. Olha que lindo, ó. Olha que sossego. Eu conheço essa planta por sisal. Mas eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, quem entende de plantas, coloca nos comentários, por gentileza. Mas o que eu achei bonito foi esse pendão e as flores que ela tem. Olha lá. Olha que bonito. É... Só assim mesmo, viajando pra gente ver essas bênçãos que Deus tem por esse mundo afora, né? Eu acho muito bonita aquela planta ali também, gente, ó. Não sei o nome, mas acho muito bonita. Olha só. A curiosidade. Vem bem pertinho agora, ó. Olha que linda, ó. Olha que coisa mais fofa. Meu Pai do céu. Dá vontade de passar a mão, viu? E são curiosos, né? Dá uma olhada ali. Vai chegando assim, olha lá. Eu tô ficando bonitão, hein? Eu tô ficando bonitão. Vocês estão me paquerando, hein? Olha, essa aqui tem a mania de ficar coçando. Não pode vir uma ponta de pau que fica coçando, olha. Dá uma olhada nisso. Aí. Gente, meu Deus. Que coisa mais linda. Bem pertinho, pessoal. Acho que eu tô aqui dela. Uns oitenta centímetros. E ali também tem outra. Ou é outra. Não sei quem tá me olhando também. Olha lá. Mas essa aqui foi a que mais se aproximou. Olha. Lá vai o coça-coça. Vai, coça aí. Coça. Aproveita e coça. O que você tá querendo? Ah, tá coçando, olha lá. Como eu sou estranho pra ela, pode que eu leve minha mão e ela me morda, sabe? Já vi gente tomar mordida de bobeira, achando que o animal não ia morder. O animal mordeu. E eu não quero tomar mordida, não. Pessoal, esse passarinho que eu estou focando aqui, ele fica ali, ó. E quando qualquer outro bichinho que vem voando, qualquer bichinho que vem voando, ele vai com tudo mesmo e não é robote, viu? Pega, mas pega mesmo. Agora ele pegou um ali, ó. Subiu. Olha lá, desceu. Só que é muito rápido, não consigo acompanhá-lo. Olha lá, já subiu, ó. Já voltou pro lugarzinho dele, não consigo acompanhá-lo. É muito rápido. Perdi o foco. Pera aí, desculpa. Olha ele lá, já voltou, ó. Olha, foi outra vez, ó. Só que agora ele foi lá pra torre da igrejinha. Quer ver, ó? Cadê a igrejinha, gente? Tá pra cá, se sim, tá perdido. Olha que ele tá sentadinho lá, ó. Ela tá lá, ó. Mas ele é muito rápido, não dá pra pegar e gravá-lo pegando os bichinhos, não. Muito rápido. Mas é uma gracinha, viu? Olha lá, já foi, ó. Agora pegou alguma coisa e subiu lá na cruz, lá. Olha ele lá. E já foi. Agora pra onde ele foi, já não sei mais. Olha aí, meus amigos, parei com a Madalena aqui, num bairro que tem essa igrejinha católica. E o senhor que tem esse bairrozinho aqui, muito gentil com a sua família, nos recebeu. E almoçamos aqui. E estamos continuando nossa viagem nesse rumo aqui, ó. Nesse rumo. A rodovia tá ali, do lado daquela placa lá, que é uma placa de outdoor. E daqui a pouco nós estamos indo embora. Tá com Deus! Deus abençoe, viu? Um prazer. É, pessoal. Mais um amigo deixando pra trás. Sua família. Ficou que tem uma água aí, ó. Grava aí, ó. Essa é a água aí da Serra. Grande do alto da Serra. Olha a Mondeira aqui, ó. Grande do alto. Lindo, boa. Boa. Boa pra beber. Boa pra beber. É que eu acabei de beber, senão eu ia beber, tomar. Tem uma novelinha conhecida? Vamos embora. Vamos? Vamos, né? Paiolzinho. Paiolzinho de bilho. Parece que é uma hortinha. É, uma hortinha. É, nós paramos aqui, assim. E como sempre, graças a Deus, a nós não temos recebido, gente. Muito bem recebido. Vamos. O mineiro é receptivo. Paiolzinho aí, velho. Bacininhozinho, né? É, tá, falando lá. Vou mostrar pra vocês o riozinho aqui, ó. Quando eu era criança, eu me apaixonava pra tomar banhozinhozinho desse. e eu não quantos peixinhos engoli para aprender a nadar e não aprendeu não aprendeu eu já aprendi foi na base da marra mesmo queria nadar e não sabia até que ninguém me empurrou dentro da água agora você se vira, quase que morro afogado depois daquele sufoco finalmente eu aprendi então é isso pensei que era uma goiaba que tinha ali mas não é um joar duas bolinhas de joar mas ainda vou encontrar goiaba por aí qualquer dia desses não dá para ver não aí vai pode ir ainda vou encontrar goiaba por aí que eu vou comer de enjoar é aquilo ali é um joar a vilinha lá a vilinha ela viu o o o o